A Secretaria da Fazenda de Conceição do Araguaia apreendeu cerca de 75 toneladas de minério. Ao serem abordados, os condutores apresentaram notas fiscais indicando que transportavam rejeitos de minério de casseteria. Após verificação da carga e a comparação com a amostra de minérios e consulta a um geólogo, viram que não se tratava de rejeitos, mas sim do próprio minério casseteria. A carga dos três caminhões avaliada em quase 6 milhões de reais foi apreendida. As notas fiscais foram desconsideradas e foram emitidos três termos de apreensão e depósito, no valor de mais de um milhão de reais. Os caminhões foram encaminhados para a Polícia Federal de Redenção do Pará para as providências relacionadas à questão ambiental.